Estamos testando, estamos testando aí, vendo qual que é a resolução que fica melhor aí. Vamos fazer essa aí, o parceiro comentou lá, o C. Almeida, no YouTube. Dá uma olhada nessa resolução aí, C. Almeida, como é que tá? Se ficou melhor, se tá melhorando. Você falou que lá não dava de ler as placas, que quando puxava no full screen a imagem ficava distorcida. Dá uma olhadinha nesse aí, vê se tem uma melhoradinha. Estamos ajustando aqui, eu quero saber quem entende mesmo o esquema, pra mim poder aprender. É óbvio que você vai converter o vídeo, ele vai perder um pouco a qualidade, porque você vai diminuir os cabais. Eu poderia converter ele pra Divix, que ele diminui o tamanho e a qualidade fica ótima. Mas nem todo mundo tem um leitor de Divix, né? Que é um programa lá que você lê vídeo de alta quantidade aí, né? Mas eu acho que tá melhorando, devagarinho a gente vai vendo. Valeu galera! Estamos aqui no nosso Tom Luiz. São 10 e 15 da manhã. Dia 3 de abril. Dia 3 de abril.